Música Confira a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta quarta-feira Música Abel Alves do PSOL visita nesta quarta o município de Tefé Chico Preto do PMN tem atividades apenas a tarde quando expõe plano de governo no Sebrae e depois faz caminhada no Santa Luzia Eduardo Braga do PMDB durante todo o dia visita municípios da Calha do Rio Madeira Herbert Amazonas do PSTU na parte da manhã concede entrevista a uma emissora de TV e a tarde grava programa eleitoral José Melo do PROS pela manhã grava programa eleitoral e a noite faz comício na zona sul da capital Marcelo Ramos do PSB a tarde faz caminhada no Morro da Liberdade A noite tem reunião com apoiadores de campanha e moradores da Cachoeirinha Navarro do PCB nesta quarta faz panfletagem em frente a universidades da capital Com mais de três meses de salários atrasados Hoje trabalhadores de uma empresa terceirizada da Petrobras cruzaram os braços Com isso postos de Manaus e do interior tiveram um abastecimento de combustível prejudicado Cleberson trabalha nesta empresa de abastecimento terceirizada da Petrobras Já são mais de três meses sem receber o salário Ele se emociona ao falar das dificuldades Eu tenho uma filha de quatro anos para sustentar, pagar escola, água, luz Este servente de pedreiro já acumula 3.300 reais em salários que não foram pagos E o pior, não pode nem procurar outro emprego porque os documentos estão retidos Eu já recebi algumas propostas de emprego, mas não peguei nenhuma delas porque a minha carteira continua assinada e continua na mão da empresa Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, o último acordo de pagamento foi há 20 dias, mas não foi cumprido Nós estivemos aqui várias vezes já negociando com a Petrobras e eles estão só com promessa Que paga hoje, paga amanhã, paga semana que vem E foi dado um prazo pelo seu Álvaro, que é o gerente geral da BR Que na sexta-feira ele quitaria todos os pagamentos de todos os trabalhadores Mas infelizmente o acordo não foi cumprido A paralisação começou no início da manhã de hoje Como a pista foi interditada, cerca de 50 caminhões não puderam entrar e nem sair dos terminais de abastecimento Com isso, vários setores ficaram prejudicados e mais de 500 trabalhadores tiveram as atividades paradas Na pista, a fila de caminhões só crescia Motoristas não participaram do ato, mas também não trabalharam Eu estou carregado, mas não posso passar, porque está fechado ali, o sindicato fechou Trabalho patrão, então os postos deles se basearam e bronca alta Segundo o sindicato, dos donos dos postos, houve atraso na entrega de combustíveis Em quase 500 postos da capital interior O deslocamento do caminhão, quando ele sai de manhã às 6, 7 horas da manhã, o trânsito é um Na volta agora, que eles estão saindo, vão pegar um fluxo de trânsito pesado E com isso, as viagens, que era para correr duas, três viagens no dia, vão correr uma viagem só O abastecimento, que era para começar às 5 da manhã nos terminais de Manaus Só iniciou após a manifestação, seis horas depois A pista foi liberada às 11 da manhã Em nota, a Petrobras informou que a empresa foi contratada depois do processo licitatório E abandonou os serviços antes do prazo A Petrobras também busca um acordo com a empresa para resolver as pendências E disse também que o abastecimento de combustíveis não corre risco aqui na capital Veja em instantes, 12 casais oficializaram a união em casamento coletivo homoafetivo Realizado aqui em Manaus E mais, escolas do Amazonas conseguem boa pontuação no índice da educação básica E aí E aí E aí